Eu lembro muito de uma coisa que a senhora disse uma vez pra mim, que eu nunca mais esqueci, que foi assim, boa noite. Isso aí... Muito original. Me marcou. Eu pensei muito antes de dizer isso. Até porque era de noite, não era? Mas não vou atrapalhar a entrevista de vocês. Não tô vendendo, isso aqui é meu, é pra consumo próprio. O que eu tô vendendo aqui... Pega isso aí pra depois. O que eu tô vendendo aqui é silêncio. Opa. Silêncio. Lá, 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 lá. Trinta real. Eu pago, eu pago, junto com o terno que eu tô devendo já. Então bota aí no Pix. Depois eu faço, eu não tô nem com o telefone aqui. Então, meu amigo. Eu te agradeço. Eu tô de olho. Tá bom. O Pix é menino... Menina... Do barulho... Arroba gmail.com. Aplausos pro Antigama. Então, você já andou muito de ônibus, né? Muito, 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 muito. Porque você morava no Meier. Morava no Meier. E no Meier se pega muito ônibus pra fazer as coisas na vida. Eu não tinha muitos amigos com carro, mas a minha família não tinha carro. Então, a gente ia de ônibus mesmo. É, né? Então, eu me lembro, bem criança, eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, indo de ônibus pra casa de um tio, e eu com boneca, com mamadeira da boneca, com mantinha da boneca. Tudo agarrado no ônibus. O problema é que uns 10 minutos antes de chegar o ponto, a minha mãe começava, vai guardando as coisas aí que daqui a pouco vai descer. E o meu trauma era eles descerem e eu ficar. Meu Deus. Nós tínhamos um ensaio, nós tínhamos um ensaio. Era assim, se acontecesse, a gente descia no próximo ponto e esperava lá, não saía de lá de jeito nenhum. Já tinham combinado. Já tinham combinado. Era uma neura, eu tinha muito medo disso acontecer. Vocês estavam em quantos? Quatro, não éramos muitos. Ah, meu Deus. Mas podia acontecer, né? Podia, claro. Então, eu ia ter ônibus cheio, às vezes, né? Então, não era muito fácil. Esquecemos, Fátima! Meu Deus! Não, esquecemos, não. Eu ia estar tentando sair. Para no próximo, você passando assim, pequenininha. Não, aí você desce no próximo e espera. Tinha que ter um combinado, entendeu? Sim, tem que ter. Era igual quando se perdesse na praia, que era de ônibus também que ia. Se perdeu na praia, fica onde está. E não anda. Não anda. Que aí a gente acha. Então, tinha vários combinados, né? Até que mais ou menos, que idade você andou de ônibus? Oh, mentira. Eu andei de ônibus até uns 25, 26. Ah, você estava indo para a faculdade de ônibus também. Sempre de ônibus? Levava marmita no ônibus? Não, mas às vezes levava lanche, assim, sanduíche. Sim. Nunca roubaram seu sanduíche? Não. Porque a bolsa é para frente. Ah, roubava no ônibus? Não, não. Nunca levaram, não. Na escola, sim, porque eu era muito pequena quando eu entrei no Pedro II. Eu cresci só dos 16 para os 17. Eu era muito pequena. Então, tinha sempre aquele bullyingzinho. Já tem jardim de infância aqui e tal. E aí acontecia de eu ter que dar o lanche para um mais velho. Ai, que maldade. Ou então pagar. Pagar, não, porque eu não tinha nunca mais do que eu... Você acha que hoje seria o quê? Lá, o lanche era assim... Era uma pizza e um cachorro-quentezinho. Não, um ou outro. Era uma pizza desse tamaninho que tinha... A mussarela ficava só no meio. Era isso. Era isso, assim. Sabe desse tamanho? Pior que aquela de festa de criança. Aham. E o cachorro-quente era um pão com a salsicha ficava bem para dentro e seco. Seco. Aí eu... Mas eu achava que eu estava muito adulta quando eu fazia isso e não levava o lanche de casa, né? Eu lembro de umas coisas engraçadas, né? Eu lembro de um arroz com peixe que servia nessa escola. Ah, claro. Arroz com peixe. Vocês lembram? Arroz com peixe. Arroz com peixe. Macarrão, salsicha. Aí eu economizava se eu tivesse levado algum dinheirinho. Sim. Ou eu comprava essa balinha de hortelão ou uma balinha colorida pequenininha... Eu sei qual é essa coloridinha, que era pequenininha. Tipo um frumelo, assim. Frumelozinho. Mas só que quadradinha assim, pequenininha. Acho que era banda o nome. A banda era um pouco maior. É muito novo para lembrar do banda. Não, eu lembro, Fátima. Eu lembro, Fátima. Vai procurar no Google depois. Eu sou vividão de cantina de escola. Eu ia de vez em quando para lá. Mas quando você falou de comida agora em colégio, eu lembrei que uma vez um amigo meu comendo salsicha, macarrão com salsicha, ficou engasgado com espinho de peixe. Até hoje ele não entendeu. Ele estava engasgado com espinho de peixe.